Música Milton, ministro, qual o apoio do governo federal e do Ministério do Esporte para essa primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas? Além do protagonismo da organização, nós investimos cerca de 50 milhões na construção de toda a infraestrutura esportiva, da arena e o objetivo nosso é acompanhar durante todos os dias com observadores do Ministério para que toda a experiência que está sendo feita aqui no Brasil reunindo etnias no mundo inteiro possam servir de preparação para outros eventos como esse em outros países. E é claro, nós já temos 12 edições de eventos nacionais, portanto o Ministério do Esporte tem todo o interesse em apoiar esses eventos nacionais como também os eventos mundiais. Que estrutura é essa que o Ministério do Esporte montou lá em Palma? O senhor poderia falar um pouquinho sobre essa estrutura? Todas aquelas que vão permitir a realização de todas as provas, as competições. Nós temos, portanto, a canoagem, nós temos o futebol, nós teremos a natação, teremos corrida, as pistas adaptadas para que haja corrida. Nós teremos, portanto, todas as condições para que não só as modalidades que são tradicionais, mas outras que são indígenas e que não necessariamente irão competir, mas será para exibição. Teremos 22 países e todos eles irão trazer algum tipo de modalidade que nós nem conhecemos, mas irão fazer exibição disso lá em Palmas. O senhor falou que o Brasil pode se tornar uma sede mundial para esse tipo de evento. Já existe algum outro evento programado de jogos indígenas? Pois é. Esse período aqui no Brasil com o Comitê Intertribal é a ideia de propor isso para os outros países. Nós iremos fazer uma consulta para todos os países que estarão aqui e à medida que todos esses comitês internacionais aceitarem a possibilidade da criação de uma entidade mundial, o Brasil já é candidato a sediar, até porque tem um protagonismo muito grande na cultura indígena. Nós somos um país que tem, de uma maneira, de raízes muito forte essa ação de comunidades indígenas. A partir desse encontro com os países, o desejo nosso é que o Brasil passe a ser sede de uma entidade mundial que organize esse evento a cada três ou quatro anos em outros países. Ministro, essa primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas também são uma forma de preparar, de o país se preparar para os Jogos Olímpicos do Rio 2016? Eu diria que é parte de um ciclo virtuoso que a gente vem tendo. Desde 2007, o Brasil cedia eventos internacionais. Nós tivemos os Jogos Pan-Americanos, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, Jogos Mundiais Militares e nós entendemos que fazer um evento desse com comunidades indígenas seria até muito mais do que apoio ao esporte. É um grande momento da gente estabelecer um fórum para discutir outras ações, por exemplo, no que diz respeito à agricultura familiar dos índios, ao artesanato que eles produzem, que pode ser também uma grande fonte de renda para as comunidades. Ou seja, é aproveitar esse ciclo virtuoso de grandes eventos para trazer uma temática importante que é as conquistas que precisam ser levadas para todas as comunidades indígenas, não só do Brasil, mas também do mundo.